Se eu te acertar, se eu te acertar, ninguém vai apagar o que me assinou Deus todo encerrou e foi pra você, a alto que eu quero, você vai ser Deus está no controle de tudo e tem todo o poder A graça do rei, 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 a graça do rei A graça do rei, a graça do rei para nós e a graça do rei Ele não pode impedir, ninguém vai impedir o que eu seja dominar Ninguém vai te cuidar Ninguém, 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 ninguém Olha o seu recado, agora ela sai Olha o seu recado, agora ela vai sonhar E agora é pra você Mas o que eu tenho Vou ser agradecer Deus está no controle de tudo E tem todo o poder Ele disse que não tenho efeito A você Mas o que eu tenho A minha fúria está começando a melhorar Já já a gente chega onde Deus quer Vira a ponta verde, a super caia Eu estou vendo aqui Pela fé O agatão caindo por terra Eu vejo pela fé Deus está contigo Deus está contigo Mas não estrago aí Quem crê vai recebendo Quem crê vai recebendo Quem crê vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo Olha o milagre de Deus Olha o milagre de Deus Chantando aí Pode trabalhar Agora é caso Agora é caso Agora é caso Do agatão caindo por terra Do agatão caindo por terra Se for da fé Que por da fé Ele só prova E vai abençã Meu Deus está tentado Desce na manhada No caçu E a bolureira Passa a ser O que eu tenho O que eu tenho Passa a ser Quem se vê Se derroteiro, se derroteiro E tem a escada na cor Igual a ação agora Com corrente abençoado Escava-se toda a igreja O meu de regado E o meu dejeito E o meu dejeito Eu nesse momento Eu fico azul e tremendo O Senhor só fez o amor Como o seu amor é só de ti Eu não escondei o tempo E o caro do meu saco Dentro do meu barro azul Eu só fez o amor Eu posso ter o tempo E o meu dejeito E o meu dejeito E a minha peri Na corte mesmo E o meu dejeito É o meu dejeito É meu dejeito É meu dejeito É meu dejeito Escava-se toda a cor Escava-se toda a cor A sua cabeça e a nossa saia É meu dejeito É teu da brinda peixe É teu da brinda peixe Avessinha deve Tener reel É teu da brinda peixe Deixa espirro de cantar Deixa espirro de cantar Dá-me descanso, dá-me descanso Tchau, tchau.